Bem, o intervalo da notícias está aqui também ao lado da Márcia de Souza, ela que é uma das contempladas aí dessa casa Minha Vida 2, que está sendo assinado o convênio com o município de Prudentópolis e também aí com os seus moradores. A senhora mora aonde? Eu moro no Jardim Independência, rua 7 de Setembro, moro numa casa alugada. Quanto tempo que a senhora já mora de aluguel? Dois horas. Como que a senhora vê agora essa mudança nova, né? Vai ganhar sua própria casa, não vai mais precisar pagar o aluguel? É muito importante, né? O que eu mais queria é ter minha casa própria, né? Porque eu tenho quatro filhos, é difícil pagar aluguel, manter a casa, tudo. A senhora, só a senhora que trabalha, tem marido que trabalha, como que é em relação da renda? Isso realmente vai facilitar bastante, mas como é que é a renda de vocês, mais ou menos? Não, a minha renda é um benefício que eu recebo da minha filha, que é deficiente, e eu trabalho por dia, e eu sou eu e as crianças, mano. E agora é esperar realmente que essas casas agora venham a começar a ser construídas o quanto antes, para que realmente vocês se livrem do aluguel, né? Ah, com certeza. O mais importante é a casa. Para o intervalo da notícias, reporte Hélio Corruti.